De volta com a agenda do fim de semana, veja aí. Nessa sexta, a dupla João, Vítor e Matheus abre a festa Cirox Party na Casa Sertaneja Woods Bar. O Zeppelin Woods Bar celebra nesta semana o St. Patrick's Day, uma festa anual que confraterniza a morte de São Patrício, um dos reis da Irlanda, e recebe o show da banda Culture Hillbilly Raw Hide nesta sexta-feira. A dupla Kleber e Cauã é a atração da noite nesta sexta-feira na ONU Music Hall. Esquentando a noite de sábado, a ONU Music Hall recebe a apresentação de Teleb. A Woods Bar inicia seus trabalhos no sábado com os shows de Ayla e a dupla Marlon e Daniel Jr. Fechando o sábado, o Zeppelin Woods Bar recebe a banda Confraria da Costa, uma banda de rock no estilo pirata. Os filmes que continuam em cartaz no Cine Catarata são O filme histórico Ressurreição, a animação Zootopia, a série Divergente, Convergente, a novela que virou o filme Os Dez Mandamentos, o suspense A Bruxa, a animação Kung Fu Panda 3 e um dos filmes mais aguardados do ano, Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E neste domingo também tem a quinta edição da Corrida da Mulher. As informações com William Marques. Neste domingo acontece a quinta edição da Corrida e Caminhada do Dia Internacional da Mulher. Por isso convidamos Ana Biazek, ela que é a organizadora da Corrida, para explicar um pouquinho do evento. Ana, seja bem-vinda ao DC Notícias. Explica o que vai acontecer neste domingo. Esse vai ser um domingo muito especial, um dia preparado especialmente para as mulheres, mas não somente mulheres, os homens que acompanham suas mulheres, amigos, para as crianças, ou seja, é um evento muito familiar. Qual que vai ser o trajeto da Corrida? Nós temos dois trajetos, um de 5 quilômetros, que é para quem vai fazer uma caminhada, uma corrida mais curta, ou a de 10 quilômetros. Então, assim, saindo da rua ali do Marco das Américas, aí já pegando no primeiro posto de gasolina a Avenida General Meira, na sequência a Xavier Coelber, indo até Imigrantes, Imigrantes descendo até o Colégio Agrícola, onde você pega novamente a General Meira e chega ao Marco das Américas, onde é a largada e chegada da prova. Me explica agora, para finalizar, qual que é a importância dessa corrida para a Foz e para o Dia Internacional da Mulher? Olha, este é um evento social e, assim, é bacana que, como eu mencionei no início, não é somente uma corrida, uma caminhada, é um dia especialmente feito para as mulheres, para as mulheres, para as crianças, para os maridos, companheiros. Nesse dia, nós teremos, além da corrida e caminhada, nós teremos a primeira corrida Kids, primeira corrida para as crianças, primeira corrida Mirim, e também todo o espaço Kids, porque o pai, a mãe, eles vão correr, as crianças podem ficar lá, vai ter piscina de bolinha, cama elástica, vão ter monitores que vão estar cuidando das crianças, outras atividades recreacionais, balões, desenhos. Além desse aspecto esportivo, né, que nós convidamos para ir para a rua, para buscar saúde, nós também temos esse momento, assim, de descontração, de outras atividades para as mulheres. É, assim, posso dizer, a corrida mais glamourosa, mais charmosa de Foz do Iguaçu, né, tem muitos balões, né, muito roxo, rosa, branco, essas cores, assim, que representam a mulher. Legal. Então, domingo acontece, a domingo agora acontece, como ela disse, a corrida mais glamourosa e charmosa de Foz do Iguaçu. Voltamos ao estúdio do DC Notícias. Obrigado, William. O time feminino do Foz Cataratas recebeu novos nomes para disputar a segunda fase do Campeonato Brasileiro. A próxima partida da equipe vai ser quarta-feira, na cidade de Francisco Conde, na Bahia. Confira na reportagem de Jurandir Júnior e Paulo César Maldaner. O Foz Cataratas ganhou dois novos reforços para a equipe. Bárbara e Bruna Benítez irão reforçar o time que está de olho no título do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Bárbara e Bruna foram selecionadas através do Draft, que é um sistema de escolha de atletas realizado pela CBF. As jogadoras da Seleção Brasileira de Futebol foram distribuídas em oito equipes classificadas para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Então, é vir, né, tentar ser aceita no grupo, mas graças a Deus isso veio e veio acontecer. A gente foi muito bem aceita aqui pelas meninas. Agora, o desafio é tentar ganhar aí esse brasileiro. Eu não tenho ainda. É uma competição que é recente. E jogar, eu acho que nada mais justo jogar o brasileiro, ganhar talvez uma medalha que você tanto quer, tanto almeja, numa equipe que você já teve passagem anteriormente. Eu acho que esse hoje é o maior desafio. Como a equipe recepcionou vocês? Muito bem. O grupo é muito novo, né, as meninas têm a idade baixa. Então, é um grupo bastante alegre, bastante falante. A gente ainda estava comentando, elas falam o tempo inteiro, estão sempre dançando, brincando. Então, é muito gostoso ter um ambiente desse. A gente sabe que isso faz muita diferença. Isso se transmite para dentro de campo. Eu acho que hoje eu consigo entender melhor por que a equipe chegou tão bem agora nessa fase do brasileiro. Bárbara e Bruna já disputaram grandes partidas a nível internacional. Agora, as duas atletas trabalham para disputar as Olimpíadas do Rio 2016. Então, estar e estar, isso não aconteceu ainda, né? A gente está no elenco, está num grupo junto, mas a definição ainda não foi feita. A gente está trabalhando em cima disso para que a gente possa estar junto. A Bruna, tanto eu, a gente já tem uma Olimpíada nas costas. No caso, ela tem uma, eu tenho duas. E quero estar na minha terceira Olimpíada, ainda mais em casa, disputando. Eu acho que é um sonho de qualquer atleta. Primeiro, é estar numa seleção brasileira. E segundo, é poder representar muito bem o nosso país. Acredito que será a maior competição mundial. E dentro de casa, acredito que vai ser uma festa. A gente vai lutar para poder conquistar essa medalha de ouro. Bruna, é diferente jogar uma Olimpíada em casa? Com certeza. A gente sabe que jogar uma Olimpíada, por si só, já faz muita diferença. É muito importante, pesa muito no currículo de um atleta. Jogar a Olimpíada em casa, eu acho que é o sonho de todo mundo. Nem todo mundo tem esse privilégio. E a gente, se Deus quiser, dando tudo certo, estando na lista final, vai ter esse privilégio de poder representar o nosso país aqui dentro. Futebol feminino é complicado. A gente sabe que não tem muito público. E a gente sabe que numa competição dessa, as pessoas vão apoiar, o público vai em massa. Então, vai ser diferente ver um espetáculo de futebol feminino no Brasil com o estádio lotado. A volta das atletas faz com que o time iguaçuense ganhe mais confiança no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Primeira satisfação de receber Bruna e Bárbara novamente aqui em Foz. Foram atletas que já deram muitas vitórias e muitos títulos à nossa equipe. E com certeza elas também, posso te garantir, que estão felizes de voltar para cá. E para a equipe é fundamental a presença das duas, porque vão transmitir às nossas meninas novas muita segurança, muita tranquilidade, com toda a experiência que elas têm de grandes conquistas que já obtiveram em suas carreiras. Neste sábado, muitas cidades do Brasil vão participar da Hora do Planeta, que é promovida pela ONG WWF Brasil. Às oito e meia da noite, as luzes de monumentos e prédios públicos vão ser apagadas durante uma hora. Aqui em Foz, a usina de Itaipu também vai participar da Hora do Planeta. A iluminação da barragem não vai ser acesa neste sábado. O UDC Notícias está terminando. Nós queremos desejar a você um bom fim de semana e fica o convite para acompanhar a nossa edição especial com o resumo da semana. A edição especial vai ao ar no sábado e no domingo, ao meio-dia, às seis da tarde e também à meia-noite. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho